Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, aqui tá tudo bem, graças a Deus lançando mais um vídeo aqui no canal, nessa tarde solarada de quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, esse vídeo vai amanhã na quinta. Gente, hoje eu vou dar uma cor no meu jardim, né? Vou pintar, fui na rua, comprei uma tinta, né? E eu vou pintar aqueles ferro velho, lixar, pintar aqui com vocês, vou mostrar pra vocês. Mandei o menino, tava com a motosserra ali, eu chamei ele pra cortar uns troncos de palmeira pra botar o meu, os meus vasos, né? Ainda não fiz meu pilar, tava falando pra Mara, quando ela vem aqui ela vai fazer esses pilar pra mim, nós vamos fazer nós duas juntas, né? Então vou ver aí, organizar direitinho quando ela vem comprar um saco de acimento pra gente fazer pelo menos dois pilar, né? Aí eu, tem um tronco, tem uma palmeira ali, que o Jeremias cerrou, lá no fundo, aí eu mandei o menino pegar e cerrar uns troncos, deu quatro, parece que foi, quatro foi cinco, só trouxemos um, o Jeremias ia trazer mais tardinho aqui pra mim. E eu vou pintar com cal, aí eu vou pintar as coisinhas ali tudinho, comprei duas tintas, vou mostrar pra vocês, duas cores de tinta, viu, meus amores? Então, desde já, convido a você se inscrever no meu canal, ativar o sino de notificações na opção todas e vamos compartilhar esse vídeo, viu? Vou deixar hoje o meu jardim bem colorido pra vocês, meus amores, então vamos lá pro vídeo, prometo que eu não vou fazer vídeo longo, vou fazer um vídeo curto, né? Que dá pra assistir pelo menos de vinte minutos. Então vamos lá, viu? Um beijo pra todos vocês e deixa aquele joinha pra Cris, viu? Vamos lá, então. Pronto, gente, já botei um vaso aqui. Eu vou pintar ele de... Essa cor aqui é vermelho. Olha, gente, o jeito desse... Vamos lá, né? Pronto, gente, já botei um vaso aqui. Pronto, gente, já botei um vaso aqui. Pronto, gente, eu vou... Esse lado aqui eu pintei aqui, mas aí como esse lado vai ficar pra baixo, né? Aí eu não pintei mais, porque, né? Pra economizar mais a minha tinta. Aí esse lado eu não pintei, ó. Entendeu? Agora não ficou, olha, gente, bem perfeito, ó. Porque como o cimento tava quase duro, ficou assim, meio... Grosseiro, né? Mas o próximo vaso que eu fizer vai sair bem mais feitinho. Tem que lavar, Joana. A Joana vai pintar as pedras, né, Joana? Tem que lavar as pedrinhas. Pega um pegador pra gente lavar as pedrinhas. Vou tapar aqui pra não derramar. E eu vou pintar agora de amarelo. Vou pegar os outros vasos, peraí. Gente, eu só fiz dois vasos dessa, pensei que eu tinha feito mais. Agora eu vou pintar esses dois aqui menor. Vou pintar com a tinta amarela. Eu vou pintar com a tinta amarela. E eu vou pintar com a tinta amarela. E eu vou pintar com a tinta amarela. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Já pintei, gente. Mas ficou bonito. Olha, vermelho e amarelo. Olha, gente. A Joana tá pintando ali também, né, Joana? Oi, seu amor. O que é que tu tá pintando? Pintando as pedrinhas. Tá pintando as pedrinhas, gente. Olha ali. Dá um oi, Joana. Oi. Aí, gente, agora. Já pintei os vasos, olha. Pintei os vasos bem pintado. Não ficou bem pintado porque tá grosseirão, sabe? Mas tá ok. Deixa eu virar aqui. Ficou bom. Tá bom. Agora eu vou plantar. Plantar a rosa do deserto aqui. Já botar lá no toco pra vocês verem. Viu, gente? Botei o tino aqui no pincel pra... Pra amalecer o pincel, né? Vamos aproveitar que a gente não pode destruir nada de tinta, gente. Tinta é legal. Hum? Tinta é legal. É muito caro, tinta. Tinta é... Fala aí. Mãe, você comprou tinta? Pronto. Vamos lá, então. Vamos. Quero ver se o Jeremias traz os troncos pra cá. Botar a massa amolecer aqui. E ter o tino, gente, pra amolecer, né? Pra amolecer pra gente... Pra não estragar. E aqui. Agora vamos ali. Vou beber uma água vim já já com vocês. Gente, eu vou passar agora um cal aqui nessa... Nesse tronco. Passar um cal de branco. Passar um cal... I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high, through the downs and lows And we're all going live, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago Gente, já organizei ali, né? Já varri, aguei, agora Eu não lembrava que eu tinha isso aqui E tinha esquecido de mostrar pra vocês O Jeremias disse que eu tô igual o ferro Catando lixo Então, gente, isso aqui era uma caixinha Tava na casa da minha amiga Eu perguntei pra ela, né? Se ela ia precisar Ela disse que não Aí eu tenho um pau ali Eu vou enfiar um pau E vou apregar, gente Olha, tem um buraquinho aqui Eu vou apregar assim Pra eu botar suculenta aqui Pra eu botar alguma jiboia Que pega na sombra, né? Botar aqui um vasinho de jiboia Né? E aqui em cima suculenta Tipo uma partilheirinha Então eu já vou lixar, né? Ah, vou lixar e pintar logo E deixar aqui Mas eu não vou botar hoje Onde é que eu botar Eu mostro pra vocês Porque aí eu Aqui eu já plantei, ó Aqui eu já plantei uma Um vaso, né? Olha aqui Esse adubo tá bem arenoso, ó Bem arenoso mesmo Botei carvão aqui embaixo E olha como ficou Bonitinho Não ficou, gente? Pintado Aí tem que O tronco Tem que trazer o tronco pra cá Mas tronco Eu não dou conta Aí o Jeremias foi lá Curar a bolinha Que a bolinha tá doente, né? Dos peitos Aí ele foi curar lá ela Aí, gente Então eu vou Depois eu trago os troncos Tudinho Pinto Aí eu mostro em outro vídeo Já tudo arrumadinho pra vocês Viu? Porque eu não tenho força De trazer uns troncos daquilo Eu vou mostrar pra vocês Onde é que tá os troncos Se tiver essa força Eu trazer Aí eu tenho que esperar Pelo Jeremias mesmo Aí eu botei aqui E vai ficar bom, gente Ali Então eu vou logo Pintar isso aqui Eu vou pintar de vermelho Né? Eu vou pintar de vermelho Aí eu Pra me finalizar logo O vídeo aqui com vocês Viu? Vamos lá, então I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day The past is where it stays, way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push all my chips and call all in I'll bet on myself, you keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high through the downs and lows And we're all going live, still nobody knows But I'ma choose what's right and take what comes and goes Pronto gente, já terminei de pintar Olha aqui Eu vou deixar aqui secando gente Deixa eu ver E as unhas ralou bem aqui Vou só passar uma tintinha aqui Deixa eu ver É porque eu deixei deitado Minha raiz manchou aqui gente Pronto Tá bom Tá bom, olha Aqui ficou porque é contínia Que ia amolecer Eu vou passar mais uma tinta sem ser contínia E vai ficar da parte de trás mesmo, né meus amores E ficou assim a minha pintura Fazendo arte aqui Ai Jesus Olha Aí ó Como ficou até mais bonito Gente, não tá bem pintado Porque meu pai é amado Mas é ruim pintar ali dentro E eu não tenho um pincelzinho pequeno Depois eu compro um miudinho E vou dar o acabamento Na hora que eu for lá na rua Eu vou comprar Eu vi um miudinho de acabamento Aí eu vou dar Tinta tem aqui, né Eu posso dar o acabamento depois Olha Aí aqui eu boto uma suculenta bonita Aqui eu posso botar um vaso de jiboia dentro Pra cair assim Fica bonito, né gente Aí fica bonito Eita Aí ó Aqui eu pintei esse vaso aqui Amarelo com um pouco vermelho Ficou bonito Vai ficar assim, olha aí Aí esse aqui eu já pintei Olha o jeito que eu pintei ele Olha Ficou bonito, né Aí eu já plantei essa rosa do deserto aqui Né Vou plantar minhas rosas do deserto Tudo num vaso de cimento Aí aqui eu vou guardar minhas tintinhas Tudo Olha Fiz, molhei Vou me limpar com tine, né Eu vou guardar Aqui amolecer o pincel Aí ó Aí botei Pintei essa cantoneira, gente Olha como ficou bonita essa cantoneira Aí eu botei essa prancha aqui Aqui, gente Já é a sementinha Que eu plantei Já tá bom de mudar tudinho, ó Olha Botei ela aqui, ó Bem no alto, ó Já tá bom de mudar todinho, ó E eu vou plantar mais semente Mais Olha, gente Olha Eita, daqui eu já tenho muito, ó Eu tenho que fazer um giralzinho pra elas Olha Essa daqui eu botei lá dentro pra proteger das abelhas Graças a Deus as abelhas foram embora, né E não atacou ela Porque se ela tivesse ficado aqui, gente Ela tinha atacado tudinho Eu não ia curtir muito essa floração dela, olha Quando ela parar de florir Eu vou podar ela Aí eu botei esse Esse aqui nesse vasinho Por enquanto Quando ela tiver maiorzinha Eu vou trocando de vaso Olha a escada que eu pintei Ficou bonita Ficou, gente, olha Deu um novo visual Carrafei aquele branco, véi Olha Aqui, ó Minha suculentinha Já goei elas Porque elas gostam de água também, né Olha Ai, minha grama tá tão bonita, gente Olha, minha grama Tá tão bonita Aqui as pedrinhas cajona pintou Olha, gente Ela pintou e deixou aqui Já foi pra dentro Aí A minha amiga Maria de Jesus Disse, gente Que isso aqui não é cabelo de negro É a barba de Moisés E eu não sabia E ela disse que isso aqui é bestinha Pra pegar Muito besta mesmo E parece que vai ser bom pra pegar Olha, eu boto aqui Então não é cabelo de negro É barba de Moisés Olha, vai ficar aqui bem Bonito, né Quando encher Aí esse cactuzinho Que eu ganhei também Da 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 mulher que eu tirei Mas ela tava trabalhando Ela mora em Goiânia Inclusive ela até já foi pra Goiânia Hoje ela viajou pra lá Aí ela me deu Esse cacto E essa suculenta Aí eu plantei aqui Aí eu quero botar mais planta Aqui embaixo Olha, mais plantinho aqui embaixo Olha aqui, ó Esse tronco Ficou branquinho Olha, gente, né Ficou bonito, bonito, bonito Sujei aqui de cal Eu vou limpar Olha O vaso, olha Pintei o vaso também E mudei essa rosa do deserto Essa aqui foi que o Edito Bonfim Deu Mandou pra mim, né Comprou Eu vou cortar essa raizinha aqui Pra ficar bonitinha E aqui, ó Tá bem protegido das galinhas, né, gente Tá bem alto Esse daqui também Podei, ó As As galinhas As abelhas acabou Foi aquele Foi o podei Olha, gente As abelhas chuparam isso aqui, ó Dessa Da rosa do deserto Chuparam mesmo Esse oi Olha E tá Ainda falta Eu vou mudar Tudo Por vaso, ó Tudo Eu vou mudar De vaso Eu não quero Em vaso de plástico Eu quero tudo Em vaso de cimento As a rosa do deserto Aí eu vou botar Os troncos assim, ó Rodeando o canteiro Vou rodear os troncos Gente, ficou bem bonitinho Então eu vou pintar Passar mais calo lá embaixo, ó Vou passar mais calo Acho que eu vou passar Nesse tronco aqui também Ficar tudo colorido Tudo branco, né Olha aqui, olha A minha Amarilha Esse flor de maio Tá abrindo, olha Bota flor uma vez no ano E ela Botou, olha Era pra tá bonitona A Amorantou aqui Comeu ela todinha Só deixou na batata Aí tá saindo O pendão dela de flor Quando Esses dois dias A flor dela sai Olha Tá aqui Aguei minhas plantinhas E quem me diz aí O que vocês acham, né Gente Dando cor Ai Olha esses buracos aqui Que o cachorro faz, gente Isso aqui é um perigo Vou enterrar tudinho Dando cor, né O meu jardim Eu queria Tanto que botar os troncos Tudo pra cá Pra me botar Essas rodas do deserto Mas Depois eu trago E olha aí Como ficou Olha Aqui foi a Joana Que fez a Joana Jara A Joana fez a Joaninha Gente Essa menina é inteligente Olha Ela copiou Ela pegou Essa daqui Que a Amara fez Aí ela pegou E fez Olha, gente Olha a Joaninha Que ela fez E não tava nem filmando Nem deu de filmar Pra vocês Ela pintando Olha Ficou bonitinha Ela botou os gogumelos Aqui Ela mesmo que arrumou Isso aí, gente Então, tá Meus amores Eu vou já Já vai dar seis horinhas Já vou finalizar o vídeo Isso daqui Eu quero botar Num pé de pau Ó Num pedaço de pau Isso aqui Né Aí quando eu for botar Eu mostro pra vocês Viu Ficou bonitinho, né, gente Dando cor aqui Pro meu jardim Então eu vou achar pra vocês O tronco lá Onde tá Olha Aqui Ainda vou agoar Esse lado aqui Ainda vou agoar Isso aqui Olha Olha aqui Como tá Meus correntinhas Tá bem bonitinho Gente O pé de pimentão Tá aqui também Três Pézinhos De pimentão Isso aqui Alguma coisinha Que eu vou deixar Pra ver o que é Pra me mudar Então vamos lá Ver os tronco Aqui Eu vou trazer Eu vou dar um jeito De trazer Eita Amanhã Pra me finalizar Ó meus pés Meu pé de giló Gente Como tá bonito Esse, aquele E tem outro ali também Então tudo bonito Meus pés de giló Deixa Olha aqui Como tá As mandioquinhas Tá um pouquinho Cheio de mato Porque nesse tempo E tá aqui Meus amores Não Tava Uma seguidora Falou no meu vídeo Falou assim Cris Pelo amor de Deus Tanta terra que tu tem Plantar Coentro e cenoura Em vaso Gente Quem me acompanha Sabe né Eu tô plantando em vaso Mesmo eu tendo Minha horta Eu vou tá plantando em vaso Porque fica mais perto De casa E eu não Prendi as galinhas ainda E nem Horta tá Cheia de tela né Então Por isso que eu tô Plantando em vaso Duas pessoas Ficou encabuladas Porque eu tenho Tanta terra E plantando coisa em vaso Mas Certamente Não me acompanha Né gente Porque se me acompanhasse Sabia Porque eu não vou plantar Tô plantando em vaso Né Então Pros novatos Eu tô plantando Os coentros Vou plantar cenoura em vaso Mas é porque Minha horta não tá acertada Viu gente E tá aqui os troncos Olha O rapazinho cortou pra mim Olha Esse tronco Vou levar pra lá Olha Esse daqui Isso aqui E esse Pedi ajuda Vim ajudar o Jeremi Pra gente colocar Olha Esse daqui Tem uma Duas Três Quatro Quatro Tronco Vai dar de botar Minhas rosas do deserto O meu vaso de suculenta Eu vou pintar também Eu queria fazer logo Tudo hoje Gente Mas Mas não é possível Ai Vou sentar aqui um pouquinho Não é possível Olha Os milhinhos Tá tudo nascido Olha Nossos milhos Vou de lá De cima As galinhas Comer um bocado E olha Da mão da Cris Quem faz arte É assim Vou passar a Tine E Ai gente O Muruim Tá aqui me mordendo O Muruim O Muruim São danado E é assim Gente Vou pintar Essas coisas Vou deixar Meu jardim bonito Colorir Porque Eu sempre via Que eu tava Precisando pintar Alguma coisa Deixar alguma cor Uma cor Alguma coisa Aí eu peguei Aqueles ferros velhos E resolvi pintar Meu jardim Aí Vou passar Só cá o branco Nesses troncos De palmeira Que aqui era uma palmeira Que não tava botando mais Aí Jeremias tirou Daqui Era da altura Muito alta mesmo Aí tirou Pra poder plantar Os capim Olha Aqui também tem mandioca Tem milho Olha gente Mas Jeremias tem que Limpar ao redor Nesses dois dias Trabalhando aqui Na roça Ele Empleitou com o vizinho O vizinho tá roçando Roçando as pindobas Tudinho Cresceu o pasto E aí vai E aqui nós vamos Conseguindo as nossas coisas Né É Eu até admiro a gente Né Com pouco recurso Tá dando conta De manter a nossa terrinha Plantando as nossas coisas Né gente Fazendo nosso carvão E daí vai Então meus amores Eu já vou finalizar O vídeo Olha aqui Mas ainda tem umas Olha aqui Já tem umas coisinhas Comida De milho Já tem umas coisinhas Comida Os galinhas São terríveis Então vou virar A câmera aqui Pra gente finalizar O vídeo Viu meus amores Espero que Vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha Com a mim Vamos se inscrever Vamos compartilhar Pra que venha mais pessoas Pro canal Né E vamos que vamos Gente Olha que a mandioquinha Tá tudo nascida Meus presentes de ló Vou até guajar Esses pés de ló E de quiabo Também Abobrinha Eita Tem que plantar A fava Já passou do dia Era dia 13 Dia de plantar fava Dia de Santa Luzia Ai Mas ninguém plantou Olha aqui Meu pezinho de abóbora Tá bonito Tem esse Olha esse Aqui É outra Outra espécie Vou jaguar O sol Hoje foi quente Mas a terra Tá fria Esse aqui E esse Outro pezinho De abóbora E tem outro Ali perto do poço Quatro pés de abóbora Batata doce Também Tem muito Olha que tá bonito O pé de batata doce E Olha aqui Como tá os pés De mandioca E tem o pé de quiabo Também De machiste Cadê meu pé de machiste Tá aqui o pé de machiste Vou jaguar também Olha gente Vou jaguar Tá murchinho O sol hoje foi quente Então tá bom Meus amores Olha a mutuca Olha a mutuca Olha Ai Ui Idosinha Enjoada Olha Tem lavaze ali Pra me lavar Vou já lavar E Olha esse pedacinho Aqui Aos pouco Ele vai se transformando Gente Né Aos pouco Ele vai se transformando E eu vou deixar ele Do jeito que eu quero Né Então tá bom Meus amores Já vou finalizar o vídeo Porque já tá ficando escuro E eu tenho que lavar vazia Fazer tanta coisa ainda Vou virar a câmera aqui Pra finalizar o vídeo Então gente Vou finalizar aqui o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Viu? Desse vídeo de hoje Vídeo fazendo arte Né? Muita gente gosta Quando eu faço arte aqui Então tá bom gente Espero que vocês tenham gostado Viu? Desse vídeo Se gostou Deixa aquele joinha pra mim Se inscreva no meu canal Se não for inscrito Viu? Vamos compartilhar Né? Olha gente Eu botei meu rabo de macaco aqui Adubei ele Olha Eu vi lá no Instagram Adubei ele Uma boa adubação Sol pleno E água de chuva Eu coloquei aqui Que eu vi hoje lá no Instagram O rabo de macaco Chega e cresce Cria fio Então vocês vão ver Ele tava na sombra Então o rapaz lá É fazenda da suculenta Parece que eu sigo lá no Instagram Gente Eu vi os rabos de macaco dele Pensa nos rabos de macaco Tem uma novidade Que vai chegar na outra semana Que eu vou mostrar pra vocês No meu jardim Que vai deixar ele mais bonito Então vocês aguardem aí Viu? Que eu acho que na outra semana E eu vou deixar gente Sempre eu tive vontade De ter um jardizinho Eu vou conseguir E eu vou deixar ele aqui mesmo Na frente de casa Logo logo nós estamos aprendendo As galinhas Não teve tempo essa semana Do Jeremias fazer o galinheiro Mas ele vai fazer Na hora que ele fazer Nós vamos gravar também Viu? Então tá bom gente Um beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo E vamos compartilhar esse vídeo Viu? Vamos lá então Tchau, tchau